Daqui a pouco, lá no Parque do Povo em Campina Grande, terá o show Acenda com a Luz do Padre Nilson Nunes. A partir das nove horas da noite, e terá transmissão ao vivo da sua, da nossa TV Arapuã. Ao vivo, Jair Maci Andrade tem mais informações. Boa noite! Competentíssimo Jair Maci. Um abraço. Boa noite, grande Vinícius. Boa noite a todo mundo que nos assiste. É isso mesmo. Daqui a pouquinho, o Padre Nilson vai estar balançando com o espírito, né? O Parque do Povo aqui em Campina Grande. Mas antes disso, a gente está aqui com ele. Já preparado, já está todo paramentado aqui. Porque antes de subir ao palco, ele vai dar uma entrevista coletiva. Já tirou muita foto aqui no hotel, onde está. O povo gosta muito dele. É muita gente aqui atrás do Padre Nilson. Mas daqui a pouquinho, ele vai subir ao palco e vai cantar muita música com espiritualidade. E também tem forró no meio desse show de hoje, o Vinícius. Tem o forrózinho do Padre Nilson também, no Parque do Povo. Boa noite, Padre Nilson. Você que é da casa, o senhor que é da casa, seja bem-vindo. Quem for ao Parque do Povo hoje, vai ter o quê tanto de Padre Nilson? Além do forrózinho. Boa noite, Jair Maci. Boa noite, querido Vinícius e queridos irmãos, amigos, telespectadores que estão agora acompanhando o Rota Através com o Vinícius. É um prazer muito grande estar falando agora através da TV Arapuã. Já está estando em Campina Grande. Vocês estão vendo o nosso cenário aqui, já em ritmo de São João. É uma alegria muito grande estar em Campina Grande, porque é participar dos 40 anos do São João de Campina Grande e subir a este palco hoje à noite, onde aqui passaram vários artistas, grandes artistas nacionais e conta hoje ser uma grande noite. Assim que cheguei aqui ao hotel, já tinha muita gente já para receber o padre, fazer fotografias e aí foi maravilhoso encontrar muita gente e as caravanas que ligaram durante a semana, durante o dia, dizendo que vem ao Parque do Povo. Vamos fazer um show lindo com um repertório maravilhoso e aí vamos ter um repertório onde vamos cantar canções que tocam o coração, nosso repertório, nossas composições, mas também em ritmo de forró, porque vim a Campina Grande, esta energia envolve a gente e a gente vai dançar no Parque do Povo, cantar, rezar e louvar e encontrar esse povo abençoado. Acenda Uma Luz, é isso? Acenda Uma Luz é o nome do nosso show. Tudo que eu faço envolve luz, né? A minha maior ação que faço como padre é celebrar a Missa da Luz todas as quintas-feiras. Levar a luz é a minha missão, Jesus é a luz do mundo. Então, a festa de São João acontece em torno de uma fogueira. Por isso que é tradicional fogueira de São João. Quando São João nasceu, o seu pai Zacarias disse assim, eu vou fazer um sinal. Quando eu acender a fogueira, é sinal que o menino nasceu. Naquele tempo era num campo, né? Então, o pai de João Batista acendeu uma fogueirinha, daí a tradição da festa de São João em torno de uma fogueira. Então, minha missão é levar a luz. Hoje que vem ao Parque do Povo vai receber uma velinha e a gente vai ter um momento muito lindo, iluminado, muitas velinhas, milhares de velinhas acesas pra gente celebrar São João. Então, quem vem hoje ao Parque do Povo vai ser iluminado e eu estou muito feliz, Jamassi e Vinícius. Por quê? Tanto eu que apresento televisão, você que trabalha com televisão, o Vinícius e todos os nossos apresentadores, a gente faz televisão e fica aí no estúdio, como está o Vinícius, mas quando a gente sai na rua, num show, num evento, a gente sente o carinho do povo. Então, eu faço o programa pela Rádio Arapuã, pela TV Arapuã e quero agradecer já ao empresário João Gregório que me dá todo esse espaço. Imagina que prestígio pra mim fazer um show e transmitido pela TV Arapuã. Gratidão a João Gregório, a todo o sistema Arapuã de comunicação, porque é uma oportunidade que eu tenho de sair da televisão para na praça, num palco, hoje no Parque do Povo, encontrar um povo de Deus. Vai ser um show lindo, está muito preparado pra você. Tem muita música sua conhecida. Quais os títulos delas que você vai cantar hoje, padre, que não podem faltar nesse show? Num show do Padre Nilson, não pode faltar, por exemplo, a canção Acenda uma luz, acenda uma luz e deixa brilhar a luz de Jesus que brilha em todo lugar. Também no Parque do Povo, mas não pode faltar, por exemplo, Luz do meu viver Em minha vida brilha uma luz Não pode faltar, sou milagre Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Sou milagre e muitos outros E vamos também cantar um poporri do Senhor Jesus Que o Padre Marcelo gravou esse poporri E nós adaptamos num ritmo de forró Porque nós estamos no Nordeste, tem forró Vai ser o poporri, o forró do Senhor Jesus no Parque do Povo Vai ser muita animação Vai ser muita animação e você que está em Campina Grande, região Ainda dá tempo, vem pra o Parque do Povo E quem não pode vir, sintoniza Vinte e uma horas, pontual A gente vai estar subindo ao palco E ao vivo pela nossa TV Arapuã Estaremos lá pra acompanhar Obrigado Então, Vinícius, está aí um repertório Com dezoito canções conhecidíssimas Uma hora e quarenta e cinco minutos, né? De muita animação e muita espiritualidade também Que o Padre acenda uma luz e é voltado pra isso, né? Então, até lá, daqui a pouquinho No palco do Parque do Povo, Padre Nilson Voltamos com você aí, Vinícius